Servidores do Ministério da Cidadania denunciaram a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda, por assédio moral, a secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. Após o resultado da eleição do último domingo, Luciana enviou uma mensagem que critica quem votou em Lula, candidato do PT que derrotou Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Na segunda-feira, ela também convocou toda a equipe para uma reunião e falou em tom de ameaça com eleitores que não votaram em Bolsonaro. Depois desses dois episódios, servidores denunciaram Luciana ao Ministério Público Federal, a Ouvidoria do Ministério da Cidadania e a Controladoria Geral da União e agora o Ministério da Cidadania apura o caso para saber se de fato houve crime de assédio moral. Legenda Adriana Zanotto